E aí galera, aqui é o Abcinho, isso aqui mais um episódio da série de PVZ, galera, esse aqui é o Jardim e Cemitérios, eu peguei a partida um pouquinho mais avançada Taca fogo! Ai, matei Esse aqui é o Centurião, o Soldado Centurial, eu acho ele maneirinho porque ele tem o efeito de fogo, né? Efeito de fogo, você está ligado que regaça Tá com a explosão ali, só pra dar uma desbratinada Eu nem vou entrar no meio que eu não preciso Vou ficar aqui cercando aqui e só ficar de butuca Cadê os caras? Tem um cara ali, ó, tem um caco que está ali atrás Caralho, tem tiro pra regaçar Caralho, o outro pulou bem na hora que eu soltei Morreu, o outro pulou bem na hora que eu soltei, mas eu matei o irmão dele, irmão da igreja Ah, eu não vou reviver os caras aqui não Vamos avançar um pouco, né? Aqui, 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 ó Mano do céu, por que eu fiz isso, mano? Eu vi ele, só que eu não vi a batata Eu comecei a atacar ele sem querer Galera, não esquece de deixar o like ovos que é aí no comecinho do vídeo Só os fera que deixa like no comecinho Então seja um fera O maneirinho Matei Cara, eu matei sem querer Por que que esse maluco entra aqui no meio de todo mundo aqui? Vamos porra É só ficar aqui atrás aqui de camper Ó, ó, ó Ninguém tá te vendo aqui Ninguém tá vendo, ó Feijão, feijão, feijão Vou ficar aqui de camper Só de butuca aqui, ó Cadê, 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 cadê Aê Vou ficar de longe, mano Vou esperar, vai ter que passar por aqui mesmo Aê Caralho, é bom, hein? Dá pra pegar um skill louco aqui De lá não dá pra ver Deixa eu virar aqui Só efeito de fogo você, girassol Segura aí Tem um ali atrás É um cacto, ó Enfrentando alguém Caraca, daqui não dá pra ver nada O Mii tá empurrando ali Tem alguém acertando Eu ou o meu personagem tá Ah, tá O cara é quase como o Rí Acerta alguém, acerta alguém O cara saiu da frente Bem na hora Que viadão Matei Ah, é Não tem nenhum alguém pra matar a minha vida, não? Cadê o cientista? Deixa eu avançar, deixa eu avançar Vai, vai, vai Rápido Agora eu tô morrendo mesmo Ó, o cara jogou um feijãozinho ali E virou um mortal Deixa eu jogar uma fumacinha na frente lá Agora eu acabei aqui Deixa o cara passar não, mano O cara tá vivendo Aê Nossa Mano, eu sabia que tinha 50 milhões de batatinha ali Batata mina no chão Mas não Vamos pra cima, né? Vamos ver o que funciona desse jeito, né? Vambora 46 segundos ainda Cai meio pra cá Toca Que tu pega fogo aí Valeu Valeu aí, Pacheira Jogar uma fumacinha na frente lá Só pra tampar um pouco a visão dos caras E Aqui teu Vai morrer, meu filho Aê Joga o míssil ali na reta Porque eu tô vendo um cara ali, ó Morreu Eu vi o cara O cara morreu Deixa eu vir pra cá Que é bom Ele tem visão de tudo Também todo mundo tem visão de mim Toma Efeito de fogo aí, Pacheira Tem um cara aqui embaixo E teu tá lá na frente me acertando Vamos ver se acerta Ver se acerta Acertou Acertou outro cara, mano Que sacanagem Nossa, tô com 8 de vida Aê, caralho Nossa, ganhou? Ganhou Mano, cê é louco Peguei a partida metade, mas foi maneiro Deu fazer uma esquiva bonita Vamos ver Nossa, agaçou um cara que tava no meio ali Legal, os caras fazem a festa no meio Vamos ver É, invadindo tudo 6 mil de grana Excelente, mano Bônus de vitória perfeita Mais milzão Vamos ver aqui Matei 9 Morri 2 Tá bom 4 de sequência 23, 4.50 De taxa de derrubar os nocautos Essa partida foi rápida Mas foi maneiro, galera Galera, valeu a todo mundo que assistiu E não esquece de deixar aquele like E bora pro próximo episódio E bora pro próximo episódio